Oi, 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 meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Você que caiu de paraquedas, ó, se inscreve aqui, tá bom? Vem fazer parte aqui da minha casinha, tá? Do meu lar. Sejam bem-vindos, você que chegou agora aqui, tá bom? Muito obrigada pela presença e fique aqui que aguarde muita novidade pro canalzinho aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Agora aqui são 11 horas. Já preparei o almoço, já fiz um almocinho básico, caprichadinho, simples, mas ó, dá aqui, ó. Super gostoso, caprichado, tá? Então é isso, pessoal. Eu vou estar gravando pra vocês aqui, o que eu vou fazer hoje. Hoje é, excepcionalmente, cri-cri-cri, esqueci, que dia é hoje, meu Deus? Hoje é dia 13 de dezembro. 13 de dezembro, pessoal, olha, ó, voou o tempo. Então é isso, pessoal. Não tem nada programado, tá? É, eu vou estar... não sei o que eu vou fazer hoje, vou pegar câmera e gravar pessoal, né? A gente tem que fazer alguma depilação. Mas olha, pessoal, ó, não é muito... olha, é limpinho, meu, olha. Eu pensei que tava... cabelo vai entrar, não, ó. Gente, eu sou tão pobre de pelo na axila que vocês não têm noção. Olha, sou pobre, pobre de pelo nas axilas. Então é isso, pessoal. É... relevem aí a paranoica aqui. Então é isso, pessoal. Bem-vindo a mais um vídeo. Bora lá pro... iniciar esse vídeo, né, pessoal? Chega de falar abobrinhas. Meninas e meninos, ó, eu fiz uma saladinha básica, coisa simples, tá? Uma saladinha de repolho simples, que eu amo de paixão. Me lembra o recreio na hora da escola. Era desse jeito, gostoso, simples, assim, básico, assim, sabe? Temperadinho, assim, só com limão, óleo e sal. Gente, é uma delícia. Eu gosto de coisa básica, simples. Então aqui pro almoço nosso fiz uma saladinha de repolho, tá? Que eu amo de paixão. Aqui é uma carninha, tá? Uma carninha. Aqui tem um feijãozinho. Relevem a panela velha, mas tá limpinha, ó. Um feijãozinho branquinho feito na hora. Aqui tem um arrozinho, tá? Um arrozinho. Aqui é um filé de frango que eu fiz pra minha menina mais nova, tá? Ela não vai comer essa carne aqui porque é uma carninha de porco, tá? Daí eu fiz um filézinho de frango pra ela porque ela tem alergia à carne de porco. Ela pipoca todo o corpo, tá? Daí eu fiz um filézinho de frango pra ela, tá? Porque eu tava fazendo comida... Vou virar aqui, pessoal. Ó, como eu tava falando pra vocês, eu fiz um filézinho. E ela tá mexendo aqui, peraí. Como eu tava falando pra vocês, pessoal, eu fiz um filézinho de frango pra minha menina mais nova de dois anos. Por quê? Ela tem alergia à carne de porco. Eu tava fazendo minha comida com banha, né? Banha diz que é mais natural, né? E sim. E é verdade. É mais natural a banha de porco, né? Do que o óleo de soja, que é um veneno pra vida da gente, né? Enfim. Tava fazendo a comida com a banha de porco. E ela comendo, né? De repente começou a pipocar tudo o corpo. Faz umas feridinhas, sabe? As feridinhas, ela coça. Aí, beleza. Aí, peguei. Agora, fui lá hoje no mercado. Comprei azeite, né? Porque o óleo de soja, além de estar caro, é um veneno pra vida da gente. Comprei azeite, né? Aí, fiz o filézinho dela frito no azeite, né? E é isso. Aí, a gente vai comer a carne de porco. Que a gente não tem alergia. E ela comia o filézinho dela de frango de boba, né? Feito só com azeite. Até tempero, pessoal. Tempero. Eu temperei o filézinho dela de frango. Que jeito? Coloquei alho, sal e um pouquinho de limão. Só isso é o tempero dela. É, condimento, essas coisas assim, sabe? É, chimichurri, pimenta. É, colorau. Hum, hum. Dá alergia nela também. Então, tem que a gente ficar sempre de olho, né, pessoal? Então, é isso, pessoal. A gente vai almoçar aqui e já já eu volto com mais vídeos, tá bom, pessoal? Oi, oi, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo este vídeo. E ficou escuro aqui. Então, o vídeo de hoje, o vidinho, um vídeo diferente, tá? Tô aqui, no condomínio fechado, tá? Ajudando meu marido a fazer a limpeza, a manutenção aqui, do terreno, até aqui, dessa casa aqui. A manutenção da grama, tá? Hoje é final de semana e, como ele, no final de semana, ele não trabalha no sábado, daí, no dia de sábado, geralmente, ele faz bicos, né? Faz um pra ganhar um dielinho extra, né? Dia de semana, ele trabalha na prefeitura, né? Com o concursado público. Aí, eu tô aqui ajudando ele a fazer uma manutenção da grama, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e bora pro vídeo. Bom, aqui, ó. Tem essas pragas aqui, ó. Tô ajudando a tirar essas pragas. Cadê? Aqui, ó. Essas matinhas aqui maiores, tá vendo? Que são as pragas, tá? Tem algumas ainda, né, ó. Mas eu tô tirando algumas, só que a maioria ele tá tirando na maquininha, né? Então, é isso. Eu vou mostrar pra vocês como é bonito pra cá. Olha. Aqui já é outra reta. Olha como é lindo. É um condomínio fechado. Olha que lindo. Olha aquela árvore lá. Que linda. Olha. Linda, linda, linda. Gente do céu. Aqui é muito lindo. Logo mais ali pra frente, aqui, ó, já é represa, tá vendo? Dá pra ver a água, né? Esse eu parti aí já é a água, tá? E no mais um pouquinho pra frente, tem um restaurante, essas coisas. Onde tem piscina. É um clube lá, né? Tem várias casas aqui, né? Várias casas chingosas, grandonas, né? Aqui é o jardim da moça, da mulher. O jardim não, né? É umas plantas, né? As plantas frutíferas, né? A água, a água. Olha. Aqui é um pé de limão. Aqui é um sei pé do que que é. Olha esse pé de manga carregadinho, pessoal. A manga tá me perseguindo. Pena que tá verde, né? Olha isso. Tem vários pé de frutas. Ali é um pé de banana. E é isso. Meu marido tá aqui, tá fazendo manutenção, né? Eu vim aqui pra dar uma churidinha pra ele, né? Tô mais filmando que dando ajuda, né? Mas, enfim. É isso, pessoal. Aqui, ó. Por favor, aqui eu não tirei nada. Eu tirei essas pragas aqui, ó. Do vaso, né? Em dois vasos. Em um vaso... Você tem a menina que vai ver com a gente, eu sabe. Tem o vaso, né? Eu tirei a praga dos dois vasos. Este daqui e o de lá da frente, né? Tirei as praguinhas. Olha o tanto de praga que tinha dentro do vaso. Ó, essa parte aqui, tá vendo aqui? Essa parte aqui ainda não fofou. Essa mais pra que senta já foi roçada, tá vendo? 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 Se inscreva no canal. 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 Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. De passar esse dia com a gente. O vídeo ficou meio curto. Mas está valendo. Se vocês gostaram. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.